Aleluia 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 Eu me renover, me renover, me renover Eu me lembro quando eu te encontrei Quando morri por vocês E os abraços que senti Me fizeram dormir Várias vezes eu caí Mas só você me levantou E eu me achava, escapei Mas me lembro Eu me lembro Eu me lembro a ti Me lembro Eu me lembro a ti E eu me lembro a ti Eu me lembro a ti E eu me lembro a ti Eu não me vejo Sendo a preta Não tem me de novo Eu te vejo Eu não me vejo Sendo a preta Não tem me de novo Sendo a preta Não tem me de novo Eu não me vejo Sendo a preta Não tem me de novo Sendo a preta Eu não me vejo Sendo a preta Eu não me vejo Eu não me vejo Eu não me vejo Tchau! Deixe-me de novo Eu não me vejo Sem correntes Joguei-me de novo Deixe-me de novo Eu não me vejo Sem correntes Joguei-me de novo Deixe-me de novo Eu não me vejo Sem correntes Joguei-me de novo Deixe-me de novo Eu não me vejo Sem correntes Morte e me de novo Deixe-me de novo Morte e me de novo Morte e me de novo Eu quero adecer Morte e me de novo Morte e me de novo Morte e me de novo Joguei-me de novo Peste-me de novo, Peste-me de novo Peste-me de novo Peste-me de novo Receba no toque do Senhor Seja a peça, não seja o teu Eleva a churro enquanto adeus Eleva a churro enquanto adeus Eleva a churro enquanto adeus Toque em mim de novo Toque em mim de novo Enche bem de novo Toque em mim de novo Toque em mim de novo Eu me rendo Feche os teus olhos aí Para de filmar um pouquinho Feche os teus olhos aí Isso, isso, levante sua voz Levante sua mão Feche os teus olhos e diga isso Oh, madraca, senhor Levanta a maçã 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 Ele, me renda Levanta a maçã Il, me renda Levanta a maçã Levanta a maçã Levanta a maçã Toquei-me de novo, enche-me de novo Eu não me perco, sento a perfeita Toquei-me de novo, enche-me de novo Eu não me perco, sento a perfeita Toquei-me de novo, enche-me de novo Eu não me perco, sento a perfeita Toquei-me de novo Enche-me de novo Eu não me perco, sento a perfeita Toquei-me de novo Eu não me perco, sento a perfeita Eu não me perco, sento a perfeita Chora, gente.